Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos nobres deputados, deputadas. Eu tenho duas indicações. Primeiro para o nosso governador Eduardo Riedel, com copa ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Dair, solicitando a reforma estrutural da Escola Estadual Rui Barbosa, no município de Cacelândia. A presente indicação atende um pedido formulado pelos vereadores Leandro, Zé Divino, Fião, Oba-Oba e José Martiniano, Nelson, Arthur, todos vereadores do município de Cacelândia, pedindo então a reforma estrutural da Escola Estadual Rui Barbosa. Também, Sr. Presidente, para o nosso governador Eduardo Riedel, com cópia aos representantes legais das empresas de telefonia Vivo, Claro, Oi e Tim, bem como ao gerente substituto da unidade operacional do Estado de Mato Grosso do Sul, Anatel, Sr. Jauri Carlos Joton, solicitando a instalação de antenas para a cobertura de captação e transmissão dos sinais de telefonia de alcance para atender a região do Distrito Taunai, aldeias e fazendas do município de Aquidauana. A presente indicação atende um pedido formulado pelo vereador Tião Melo, do município de Aquidauana. É o que eu tinha, Sr. Presidente.